Música O São Paulo fechou uma parceria com a VR Colesione, empresa de vestuário masculino. A marca passará-se a fornecedora oficial de trajes sociais customizadas do clube. Os trajes serão utilizados por jogadores integrantes da Comissão Técnica em Viagens Oficiais e Deslocamentos para Estádios antes das partidas importantes. A coleção personalizada da marca conta com o escudo de São Paulo bordado no paletó. Os torcedores poderão comprar os ternos customizados nas lojas da VR Colesione. Para o sócio torcedor haverá vantagens e descontos exclusivos. A noite do dia 20 de julho de 2021 vai ficar para sempre marcada na vida do atacante Marquinhos. A posse do técnico Crespo, jovem de 18 anos, foi titular na vitória por 3 a 1 sobre Horrace na Argentina, marcando um gol e participando dos outros dois. O gol feito aos dois minutos da etapa final fez com que o atacante se tornasse o jogador mais jovem de São Paulo ao marcar um gol na Libertadores. Quem ocupava esse posto era Demilson, que com 19 anos fez um gol contra o Atlético Mineiro na Libertadores de 2013. Marquinhos vencendo uma aposta de Crespo nas últimas partidas. O jogador tinha apenas três jogos no profissional. O garoto foi acionado contra Horrace, Bahia e Fortaleza, entrando sempre no segundo tempo. E foi titular pela primeira vez na última terça-feira na Argentina. O São Paulo mantém em cautela, mas admite que é evolução das conversas com o Olympique de Macelli para a contratação do atacante Dário Benedetto. Em entrevista ao Globo Esporte, o presidente Júlio Cazares afirmou que não há pressa para fechar o negócio que tem avançado nos últimos dias. O São Paulo monitora sempre os jogadores, como foi o Rigoni, dos outros contratados. Esse entravante não foi diferente. O São Paulo manteve conversas com o Caleri e mantém com o Olympique. Mas não está sendo como a mídia está dizendo, de faltar detalhes. Tem um interesse, tem boas conversas entre São Paulo e o Olympique. As coisas estão caminhando. Disse Cazares. O presidente reforçou a cautela, apesar do otimismo, pelo desfecho positivo na negociação. O exemplo foi a negociação recente com o Caleri, que não deve prosperar após a pedida de valores pelo Deportivo Maldonado, clube uruguaio dono dos direitos econômicos do jogador. Por exemplo, com o Caleri tinha conversas, mas quando a coisa partiu para valores estratosféricos que fugiram da realidade de uma contratação, o São Paulo recuou. E no caso do Benedetto tem conversas, sim, com o Olympique. Houve um monitoramento. Está tendo conversas com o clube dele. Aí tem uma série de compensações financeiras de salário. Está em processo de conversas. Se eu falar que falta detalhes, parece que falta uma assinatura, um ajuste. Não está. Está sendo construído. Cada dia avança um pouquinho. Disse Cazares. Sobre Caleri, Cazares reforçou que não há negócio nas atuais bases. Naquelas sondagens iniciais que foram passados alguns valores, o São Paulo não vai prosseguir. Se hoje estamos vivendo essas dívidas que estamos pagando com sofrimento do custeio do dia a dia, até do reflexo em campo, não podemos fazer contas acima da nossa capacidade. Nós iremos fazer a mesma coisa que herdamos, uma dívida impagável que comprometa o São Paulo. Não vamos fazer uma loucura que comprometa o São Paulo. Finalizou Cazares? O atacante Luciano ainda há dúvida no São Paulo para o jogo de domingo contra o Flamengo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Nesta quinta, o jogador participou de atividades no gramado do Cetera Barrafone, acompanhado de fisioterapeutas. Fora do time, há mais de um mês, por causa de uma lesão muscular, Luciano tem feito recuperação em casa também. Havia a expectativa de que ele voltasse a ser relacionado para o jogo contra o Haas na última terça-feira, mas ele nem viajou à Argentina. Luciano teve a companhia de Éder no treino desta quinta. O Centravante sofreu um estiramento no jogo de ida contra o Haas na semana passada. Outro jogador lesionado que avançou na recuperação foi o volante Willian, que sofreu um trauma no joelho. Ele participou de parte da atividade com os demais jogadores em campo. Contra o Flamengo, o técnico Crespo não terá o zagueiro Léo suspenso. Bruno Alves é o favorito para formar o trio de zaga com Miranda e Arboleda. As classões de São Paulo podem ser as seguintes. Thiago Volpe, Arboleda, Miranda, Bruno Alves, Igor Vinícius, Luan Liseiro, Benítez, Gabriel Sara, Uelito Rigoni e Marquinhos.